Jogar mais uma vez aqui Acho que esse Mickey agora Ele tá favorável Olha galera, tá bem reto Agora Aqui embaixo tem um monte Que ele pode travar aqui embaixo Não sei não Mano, eu tô com medo até de sair da máquina Porque tá cheio de criança aqui Pra apertar o botão errado aqui Aí é complicado galera Mas como ele tá aqui mais perto É melhor Tá no tempo Ai Acho que um pouquinho mais pra frente galera Tinha que ser bem mais pra lá Olha lá, enfiou lá embaixo Vou tentar de novo Galera Tive que ir no dinheiro aqui Então galera Acho que aqui Acho que aí pega Dá uma chacoalhada num gancho Jogar um pouquinho mais pra frente Ele tá bem no meio da máquina Ele tá bem no meio da máquina galera Dez segundos Cinco Quatro Três Dois Um Boa, foi legal Foi legal Só não pode enroscar lá embaixo Quando enroscar lá embaixo Ai meu Deus Pela cabeça Tá pela cabeça Mano, tá pela cabeça Você é louco Olha aí galera Conseguiu filho Tchau 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 Tchau